E o tema mais recente, né, da noite de ontem, domingo à noite, o presidente saiu com aquela thread que abalou as redes sociais hoje, eu vou falar aqui rapidamente o que ele falou para a gente também poder comentar rapidamente, já que é um assunto ainda muito misterioso. Todo mundo viu, né, a gente tem o tweet aí para mostrar, para resgatar, mas o presidente dizia o seguinte, vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes e esse alguém, entre aspas, Daniel, passa a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Essa prática de chantagem muito utilizada em Cuba se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sanches, e aí ele traz um print dessa página e segue. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador. Daniel, cita de novo o tal do Daniel. Quando nada tem contra o seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc. Então foi uma thread longa ali no Twitter, por volta de 10, 10 e pouco da noite. O Lacombe ainda estava no ar lá com o programa, eu acho, com o novo programa. Gustavo, eu vi que hoje você soltou no YouTube um comentário justamente em cima disso aqui, né? Qual foi a tua percepção? O que você pescou também nas redes sociais quando você viu essa thread já sendo comentada? Bom, esse tweet do presidente ontem abalou o sono de muita gente em Brasília, com certeza, né? Primeiramente, surgiram as especulações de quem seria esse Daniel. E rapidamente, os detetives da internet já chegaram a uma conclusão que o Daniel é o codinome usado por José Dirceu na época de guerrilheiro e dos seus grupos terroristas, né? Nos anos 60. Ele usava esse nome, inclusive antes dele ir para Cuba, era o nome que ele usava. Bom, aí fica no âmbito das especulações, né? Quem é essa autoridade que o Bolsonaro se referiu ali no tweet dele? Não há nenhuma prova, tudo que nós podemos fazer é apenas especular, mas a gente pode falar o que está sendo reverberado ali nas redes sociais. Muitas pessoas falam que pode ser um membro do Supremo Tribunal Federal, mesmo porque um desses membros do STF repetidamente tentou facilitar a vida do José Dirceu. Então, obviamente, são várias especulações, conjecturas, né? De quem poderia ser. Mas quando a gente começa a olhar, vários pontos que estavam dispersos até então começaram a se conectar, principalmente quando você faz uma linha do tempo. E principalmente agora, nesse momento que a gente consegue, que nós estamos percebendo uma interferência acima do normal, que já era anormal, de autoridades supremas em relação ao voto impresso, auditável, né? De ministros do STF convocando presidentes de partido, tentando mudar a formação da CCJ, tentando manipular ali a votação que, inclusive, teve hoje e a oposição perdeu por um voto, que foi voto relator. Mas, assim, para não me alongar muito, né? Nós temos uma ideia do que é que foi, quem é a autoridade, quem é o Daniel, mas enquanto esse vídeo não vier à tona e não esclarecer tudo, ficamos apenas no âmbito das especulações. Lacombe, vocês hoje, no Opinião no Ar, lá na Rede TV, ouviam o senador Renz e fizeram essa pergunta, né? Rodrigo Constantino fez essa pergunta para ele. Eu percebi que ele meio que se esquivou e a impressão que eu tenho é que nos próximos dias isso vai reverberar muito ainda, vai ser muito discutido e muito nos bastidores, todo mundo meio com medo de dizer. Mas, na verdade, é o assunto que faz a semana começar quente, né? Cris, a gente entrevistou o senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, do PP do Rio Grande do Sul, e ele mais ou menos disse, olha, eu não duvido de nada, e é o meu pensamento, eu não duvido de nada, a guerra é muito suja, nós aqui, nós quatro aqui, nós estamos na luta. Eu fiz até uma coluna para a Gazeta, acho que duas semanas atrás, sobre isso, e a gente vai para o ringue de boxe calçando luvas, mas quando você olha do outro lado o adversário usando soco inglês, uma faca na cintura, o que você faz? Você desce ao nível dele? Você vai jogar também fora das regras? Ou você vai tentar obrigá-lo a cumprir as regras e as leis? É uma decisão complicada, porque eles jogam muito sujo. Eu não duvido de nada, o rei dos dossiês é o Kim Paim, mas o Kim trabalha de outra maneira, então ele faz um trabalho de pesquisa muito profundo e ele não guarda os dossiês que ele prepara para chantagear ninguém, para jogar contra ninguém. A gente sabe, por exemplo, fala-se muito que o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, é o rei dos dossiês, que ele tem dossiês de vários juízes do STF para ter alguma maneira, algum poder de barganha, se isso é verdade, realmente eu não sei dizer. A gente lembra do caso do PT que comprou um dossiê falso contra o Serra, se não me engano, na época. Essa guerra suja, ela existe. Sobre José Dirceu, o que eu posso dizer? É um guerreiro treinado em Cuba, é uma pessoa que não dá para ninguém confiar nela, não tem a menor condição de confiar no José Dirceu. E vocês têm que lembrar que há pouco tempo ele deu uma entrevista, se não me engano, para o El País, dizendo que nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Quando eu olho, eu chamo de xiliquito, que é a mistura de xilique com faniquito, quando eu olho o que o Barroso tem feito contra o voto auditável, contra a proposta de emenda à Constituição do voto auditável, eu fico desconfiado. Esse papo de La Garantia, sou idiota, por que isso? Por que você não pode trabalhar para dar mais transparência às eleições? Isso é um instrumento que partidos de esquerda defendiam, o PDT defendia, Ciro Gomes defendia. E de uma hora para outra, há um movimento contra o voto auditável. E há um processo assim, o STF faz uma faxina geral na ficha criminal do Lula, o que não o torna a pessoa mais honesta do mundo, nem mais competente, absolutamente, mas ele está liberado para concorrer, de repente a grande parte da mídia começa a realmente absorver o Lula e considerá-lo uma opção, isso é muito estranho, de repente surgem pesquisas eleitorais mirabolantes, muito estranhas. Então, a gente pode olhar de um modo geral e ver um processo em andamento. Então, eu não duvido de nada. Acho que, no meu caso, se eu fosse presidente, eu não falaria disso. Mas que pode haver, pode haver. Você não vai duvidar disso. É, como disse, uma guerra muito suja. É uma guerra muito suja. E chantagem, infelizmente, faz parte dessa guerra. E você lembrou aí do ministro Barroso, que é, obviamente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então é o que encampa as campanhas contra o voto auditável, inclusive em inglês, em espanhol, em... A gente está querendo convencer os nossos inimigos, por conta da causa da Amazônia, de que o voto aqui também não pode ser mais auditável e ser mais seguro. Mas tem o caso do Alexandre de Moraes também, né? Que fez a reunião com líderes de partidos para combinar o voto contra a aprovação do voto auditável. Então, realmente é um ativismo escancarado. E a Fachin está junto, né? Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, estão todos aí nervosos com a possibilidade, que eu acho, infelizmente, remota. Eu gostaria, sinceramente, que a gente tivesse o voto auditável. Eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Como disse, dá mais transparência ao processo eleitoral e reforça a nossa democracia. A gente vai deixar esse tema do voto auditável para o próximo programa, porque hoje a gente ainda tem outros temas. Mas, não, foi bom você tocar no assunto. Eu quero saber do homem dos docesa. Então, o que tratou desse assunto aqui no vídeo de hoje, mas ainda não deu para avançar muito. Não tem maiores esclarecimentos a respeito dessas insinuações feitas pelo presidente, né? No vídeo de hoje, eu basicamente fiz a leitura da thread do presidente e falei, acho bom esperarmos aí, né, ver o desdobramento disso. Eu acho que é muito cedo de fazer qualquer afirmação. Eu acho o seguinte, algumas coisas que dá para bater o martelo. Eu não acho que Bolsonaro fez essa postagem apenas para dar uma aula de história, uma aula sobre como funciona o pessoal lá em Cuba. Ele está falando de Cuba lá, ele cita o nome. O que Bolsonaro quer falar com isso, ninguém sabe. Eu acho, às vezes, também preocupante o seguinte, quando você vê que muitas pessoas criticam a oposição, pessoas que discordam delas politicamente e acabam pegando a mesma situação e criando todo aquele caos. Fazer vários comentários como se fossem afirmações. Leva algumas coisas para o lado pejorativo, o que não ajuda, principalmente quando você lida aí com agentes políticos, principalmente quando é gente grande no pedaço. Acho que não é bom, acho que esse não é o melhor dos caminhos. Por outro lado, tem uma coisa que também é interessante de ver, que é o povo se dando ao trabalho de pesquisar, um trabalho de pesquisa, entender a história, pensar quem poderiam ser os agentes políticos, o porquê, e atrás realmente da história do Brasil, quem é quem, como as coisas chegaram até o ponto de hoje. Você também consegue perceber que as pessoas adoram, assim, uma história cabeluda, você é que pode falar assim. Ontem eu lembro das redes sociais, eu tinha feito um comentário, assim, de brincadeira, irônico, falando assim, ó, quem já assistiu One Piece, que é um anime, sabe o que vai acontecer agora. Nossa, choveu de curtidas, comentários o quê, o quê, o quê, não estou assistindo aqui no YouTube agora para tentar descobrir, eu falei, aí eu depois falei, gente, é só uma brincadeira, é de noite, vão dormir, ninguém vai saber o que vai acontecer agora. Todo mundo quer bater o martelo, todo mundo quer assim, quer consumir informação, todo mundo quer estar informado, quer chegar a uma conclusão de algo que às vezes foi, foi uma postagem, a vida seguiu, ninguém sabe para quem realmente foi endereçada, ninguém sabe se vai ter um desdobramento, mas não, querem solucionar, querem chegar ao fim da conclusão, que às vezes acaba sendo o que muita gente reclama, como falei, né, da oposição, da mídia, de outros atores, de pessoas que discordam entre si politicamente. E aí E aí Obrigado.